E aí, galera? Imagine só, uma escola que valoriza você pelo que você é, que te incentiva a pensar criticamente, que promove a sustentabilidade e garante a equidade na educação. Parece uma utopia educacional, não é? Pois bem, hoje, vamos mergulhar no conceito de escola integral, um sistema que promete tudo isso e muito mais. É um tópico que está ganhando espaço em todo o mundo, e é hora de esclarecermos um pouco mais sobre ele. Eu sou o seu anfitrião, Monclar, e conosco hoje está um representante de uma organização que defende a causa da educação integral. Também estão conosco o nosso cético-residente, Yasminha, e nossa participante mais jovem, Cristina. Sejam bem-vindos, todos. Agora, antes de mergulharmos no assunto, deixe-me compartilhar uma pequena história. Eu sempre fui uma criança curiosa, e a escola era o meu lugar favorito. Mas à medida que fui crescendo, percebi que o sistema de educação tradicional era terrivelmente inadequado para atender as necessidades de uma mente em crescimento. E foi isso que me levou a explorar sistemas de educação alternativos como a escola integral. Então, vamos lá. O que é exatamente uma escola integral? Ah, uma pergunta muito boa. A escola integral, muitas vezes confundida com a escola em tempo integral, significa muito mais do que apenas manter os alunos na escola por um período mais longo. Ela visa o desenvolvimento holístico dos alunos, englobando aspectos emocionais, sociais, culturais, intelectuais e físicos. Então, é como a escola, mas mais divertida? Cristina, é como uma escola, mas eles se importam com todas as partes de você, não apenas com seu cérebro. Isso mesmo. E aqui vai uma curiosidade para vocês. Sabiam que a escola integral é bastante comum em países como Estados Unidos, Japão e Chile? Ainda é relativamente nova no Brasil, mas está ganhando popularidade rapidamente. Agora, poderia elaborar mais sobre os quatro pilares da escola integral? Com certeza. Os quatro pilares são inclusão, contemporaneidade, sustentabilidade e equidade. Esses pilares garantem que a escola respeite a singularidade de cada aluno, alinhe a educação com as necessidades atuais, promova práticas sustentáveis e defenda direitos iguais à educação. Isso tudo é muito bonito, mas esse tipo de escolaridade não coloca muita pressão nos alunos? Quer dizer, não é pedir demais que uma criança esteja constantemente na escola? Calma aí, Yasminha. Acho que nosso convidado pode abordar essa preocupação. É uma preocupação válida, Yasminha. No entanto, a pressão não é aumentada pelas horas passadas na escola, mas sim pela qualidade dessas horas. A escola integral visa criar um ambiente de apoio e estímulo onde os alunos podem crescer e aprender no seu próprio ritmo. Ainda não estou totalmente convencido. Quer dizer, não seria melhor deixar as crianças terem mais tempo livre para brincar e explorar por conta própria, ao invés de ficarem presas na escola o dia todo? Eu concordo totalmente com o Yasminha. Eu li em algum lugar que as crianças aprendem mais jogando videogames do que na escolaridade tradicional. Bem, Matheus, embora seja verdade que os videogames podem ensinar certas habilidades, eles não substituem uma educação holística. A escola integral oferece uma mistura equilibrada de atividades acadêmicas, criativas e físicas, garantindo um desenvolvimento bem arredondado. Obrigado, Carlos. Agora, aqui vai outra curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o conceito de escola integral tem suas raízes no século XIX, mas evoluiu ao longo dos anos para se adaptar às necessidades em constante mudança da sociedade? Fascinante, não é? Vamos discutir um tópico em alta, o impacto da pandemia na educação. A escola integral foi afetada? De fato, Yasminha. A pandemia teve um impacto profundo em todos os aspectos da educação. Mas os princípios fundamentais da escola integral, como inclusividade e adaptabilidade, ajudaram na transição para plataformas online. Acho que isso tudo é bom demais para ser verdade. Há desvantagens na escola integral? Como qualquer sistema, a escola integral tem seus desafios. Mas os benefícios superam em muitas possíveis desvantagens, tornando-a uma alternativa viável à escolaridade tradicional. E com isso, devemos encerrar. Eu espero que essa discussão tenha esclarecido um pouco o conceito de escola integral. Lembrem-se, a educação não é apenas sobre passarem exames, mas sim sobre criar indivíduos bem arredondados que estão prontos para os desafios do futuro. Então, até a próxima, continuem aprendendo, continuem crescendo, e não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! É isso aí, galera! Fiquem bem e continuem questionando tudo o que vocês sabem. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!